Fala Machiners, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá num espaço aqui diferente, né? Hoje a gente não vai ter só um carro, a gente vai ter mais de um. Então fica aí e confere. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui com o Rafael, na firme empresa, um pouco de oficina, um pouco de tudo. Ele cedeu aqui um pouquinho do tempo dele, né? Pra mostrar as máquinas dele. Então conta aí pra gente, Rafael, como que é. Explica aqui o que a gente vai mostrar hoje aqui pra galera. Tem minhas jabiraca aqui, meus pau velho. Tem uma gaiola que eu fiz pra fazer drift. Fiz em cima de um Chevette. Tem meu Chevette que é meu primeiro carro, meu xodó. E agora temos também a S10, que é meu carro do dia a dia. Eu também não consigo deixar nada original, então sempre procuro deixar tudo do meu jeito, do meu gosto. Do jeito que eu acho mais bonito. E pelo que a gente tava conversando aqui já antes, né? Você faz tudo. Faço tudo. Tudo. Põe a mão mesmo e mexe tudo. Eu faço. Eu não gosto. Eu sou muito ciumento com meus carros, então eu não gosto de levar pros outros fazerem. Eu gosto de eu mesmo fazer. Eu aprendo, eu me bato, me lasco um pouco. Mas eu gosto de eu mesmo fazer. Tudinho. Vamos falar um pouco. Vamos começar aqui pela gaiola? Vamos. Vamos deixar a cerejinha do bolo depois? Literalmente cerejinha. Então eu sei que você fez tudo. É na plataforma do Chevette? Do Chevette 89. Comprei um Chevette documentado, andando. Ai, que dó, gente. Dó mais ou menos. Mas ele já tava meio... Tava. Ele já tinha uma batida aqui na frente. A lateral dele tava uns 5 centímetros de massa. Tava bem judiado. Então pegamos, cortamos a lataria dele inteira. E fizemos toda a gaiola. E você fez tudo? Você cortou todas as barras? Fez todas as soldas? Tudo, tudo. Todas as dobras. Tudo que vocês imaginaram pra gente cortar fogo. Tudo, tudo fui eu que fiz. A única coisa que não fui eu que fiz, porque é meio óbvio, foi as rodas, pneu, banco, essas coisas. Mas o resto, tudo, tudo foi a gente que fez. Foi eu e mais dois amigos que fizemos, né? E quanto tempo, mais ou menos, pro projeto ficar pronto? Essa gaiola que eu comprei em janeiro. Acho que no dia 12 de janeiro eu comprei. E ficou pronto em setembro, eu acho. Se eu não me engano, 20 e pouco de setembro. Foi a primeira volta com ela. Foi rápido. Foi rápido. Não, foi relativamente rápido. Foi. Foi uns 9 meses ali, bem trabalhado, bem sofrido, todo dia. Saía do serviço, né? Saía da empresa e vinha aqui, ficava até 10, 11 horas da noite, todo dia mexendo mesmo. É paixão mesmo, né? É paixão. Isso aqui corre na veia que não tem o que fazer. Conta um pouquinho pra gente do motor. O que que tem aí de motor? Esse aqui é o motor original, de Chevette, 1.6S, a gasolina. A única coisa que eu fiz foi colocar a Weber 40 nele e trabalhar os dutos do cabeçote. Só. Tirar a rebarba, abrir um pouquinho mais luz pra ter melhor fluxo. Deu um pouquinho mais de potência também. Sim, é. Não muita coisa, mas deixa o carro um pouquinho mais espécie. Deixa mais, isso, embaixo principalmente, né? E foi isso, basicamente. A suspensão dele tá mais original também? A suspensão dele tá toda originalzinha. A única coisa que a gente fez foi cortar as molas e colocar a bucha de P1 pra ficar mais rígido. É porque ele tá bem baixinho ali. Tá, tá bem baixinho. A gente até teve uma... Quando a gente cortou as molas, eu errei na medida, daí eu tive que comprar outras molas pra colocar, porque ele ficou muito baixo. O câmbio dele é um original de cinco marchas, mas eu nunca cheguei a engatar a quinta, que dá medo. Ah, é? E o diferencial dele é um original do Chevette, blocado. Soldei ele de fora a fora ali, sem dó nem piedade, pra poder fazer as peripécias. Mas por mais que ele seja de gaiola, ele é mais pra rua, pra pista. Essa daqui é uma gaiola diferente, porque o brasileiro não tá acostumado com ela ainda. Essa é uma gaiola gourmet, digamos assim. Ela nunca foi pro barro, ela nem vai pro barro. É porque os pneus não vão comportar, né? A altura aí, os pneus não vão comportar aí. E também a traseira dela é muito leve, então pro barro não serve. Porque justamente a gente quis deixar a traseira o mais leve possível, que é pra justamente poder sair de lado, fazer arruaças. Vocês... ele não tá encurtado aqui? Não, não tá encurtado. A única coisa que eu fiz, que é um Chevette Sedan, né? Eu cortei a traseira dele. Mas aqui a plataforma... Tudo original de Chevette. Chevette aqui, ó, pode ver que daqui até lá é onde fica a porta. E o resto daí é toda longarina, túnel, tudo de Chevette, original de Chevette. A única coisa que eu tive que fazer de funilaria, digamos assim, foi toda a parede de corta-fogo, né? Porque a parede de corta-fogo de Chevette, ela vem até aqui, assim, mais ou menos. Aí daqui pra cima... E aí é tudo adaptado, né? No final das contas você teve que adaptar tudo. Fui, fui fazendo... É, assim, o agregado, suspensão, toda essa parte original de Chevette ficou. Original, tudo. Por exemplo, ah, igual a alavanca ali, vou comprar uma alavanca de engate rápido, tem a de Chevette padrão. Então, coloco ali sem medo de ser feliz. O volante é a mesma coisa, eu usei a barra, tudo original, tudo do jeitinho que eu não... Mecanicamente, digamos assim, é um Chevette. Então, o resto é só carcaça em cima, até se eu pegar uma bolha e colocar aqui de Chevette, vai virar um Chevette de novo. E é divertido, então? Bastante divertido. É divertido. Massa que sai, é legal. É. Ai, deve ser, deve. Tem como depois dar uma partida só pra escutar? Tem, tem, tem. Quem sabe a gente não escuta barulho aí. A gente faz uns três meses que ele tá parado aqui, mas a gente dá um jeitinho, joga um WD aqui que ele funciona. E também, agora a gente tem que falar também... Do meu xodó. Dessa franciosidade aqui, né gente? A hora que eu vi esse carro, a primeira coisa que me chamou a atenção foi muito a cor desse carro, que ele falou a cor. Marrom canela, o nome dessa cor. Eu achei linda essa cor, achei uma cor diferente. Você falou que é a original do carro? Original dele, tanto é que eu sou o terceiro dono dele. Comprei de um senhor que fazia 13 anos que ele tava com o carro, que ele comprou de uma velhinha, que era professora lá em Arapongas, ou Apucarana, não lembro, que manteve esse carro totalmente original, só que infelizmente o segundo dono teve um problema de saúde que ele não conseguia andar. Tipo, ele andava e às vezes ele caía, então ele prefiriu deixar o carro parado. Então ele ficou 12 anos, 12 ou 13 anos no tempo parado. Então tinha que fazer a restauração dele inteira. Mas por dentro do capô, depois a gente mostra, ele é totalmente original, pintura original de fábrica ainda. A interna dele, os bancos são originais? São tudo original. Mas eu tive padrão original por fora, que eu sou um CFzinho meio a boca, digamos assim, porque eu gosto do carro original, porém uns detalhezinhos que eu acho que é melhor do que o original. Sim. Tá muito legal. Eu, assim, pra mim a cor foi o que mais chamou a atenção, assim, de bater o olho. E ele tá com umas rodonas bem bonitas também. Tá, também. Essas rodas é da, acho que é da Hyde, se eu não me engano. Ela até brinca que é as rodas do Silvio Santos, que é a Maui o nome dela. É uma roda inspirada em rodas japonesas. Então, na hora que eu vi essas rodas, eu fui lá em São Paulo. Pra quem conhece o Carlinhos da Porn Garage, eu fui lá em São Paulo buscar essas rodas, fui o primeiro Chevette colocar essas rodas. Fui num bate e volta alucinado, saí daqui sábado. Você foi com ele? Não, não. Ah, tá. Ele tava desmontado, que eu tava injetando ele, então tava todo num processo. Mas eu fui com o Sandeiro da minha irmã, que a caminete ainda também não tava confiável. Peguei o Sandeirinho da minha irmã, namorada, parti pra lá, cheguei lá, era 11 horas da manhã, fiquei conversando com o Carlinhos até 4 horas da tarde. Foi, que legal. Voltei aqui, cheguei aqui, era meia-noite e pouco. Desmontei as rodas original, coloquei essas rodas só pra mim poder ver como que ia ficar no carro. Você quer abrir o capu pra gente? Mostrar o ponto que você tá ligado, tá? A cerejinha do bom. Deixa eu abrir aqui por dentro. Não sei se tem um pessoal que não gosta muito desse motor, né? Não gosta de mexer muito. Mas... Esse motorzinho eu não tiro daqui por nada na minha vida. Então, o do OHC, o pessoal tem um preconceito com ele. Você falou que esse é o motor original, porém você injetou ele. Injetei, sim. Ele é totalmente original, até mantive o... Ele não é esse tom de azul, mas o azul original do 1.4, né? Porque eu não queria modificar, tipo assim, documento, essas coisas. E como esse motor, essa numeração já tá lá, eu falei assim, não vou tirar, vou manter esse motor no 1.4. Depois, mais pra frente, eu abro as camisas, eu faço ele um... Futuramente aí já, eu quero, né? Minha mãe, que me lute. E aí eu quero montar ele forjado, quem sabe um kitzinho litro, alguma coisa assim. Mas, pra um futuro meio distante. É o famoso, é o infinito e além, né? É, exato. Quem tem carro nunca tá feliz e nunca tá pronto o carro, o projeto. Nunca acaba o projeto. Nunca acaba. O Chevette eu tenho desde 2015 e nunca acaba. Eu sempre tenho alguma coisa pra fazer. Legal. Você falou que você fez uma parte ali, explica pra gente. Sim, essa... Como o corpo de borboleta individual de Chevette não tem um coletor pronto, ninguém faz. Só tem o famoso Plenum, né? Que é o coletor simples, que é pra fazer turbo, essas coisas. Não tem Chevette aspirado. Não tem com as ITBs individuais. Então, eu e meus dois amigos, que fomos os mesmos que fizeram a gaiola, que me ajudaram. A gente comprou uma impressora 3D, fizemos um molde na impressora 3D, experimentamos ele. Daí a gente, com a certeza que ia caber tudo certinho, mandamos, fizemos outro molde, mandamos fundir no alumínio. Aí, com a peça bruta no alumínio, eu fiquei mais um mês e meio, dois meses, trabalhando todo dia com ele, pra questão de fluxo ficar tudo certinho, adequado, pra não ficar sem quina, sem nada. Então, o coletor ali foi todo projeto nosso, que a gente fez. Parabéns, legal, né? Tipo assim, fez tudo ali. Tudo, tudo. Realmente, eu gosto muito de fazer as coisas, eu mesmo, fazer tudo. Cara, que legal. E isso aqui, gente, a gente é aqui, pra quem tá acompanhando, ainda não sabe, a gente é Londrina, Paraná, e esses adesivos aqui mostram que esse carro já foi muito lá pro autódromo. Ele falou que ainda não pôs na pista, mas será que ainda vai ter um dia que você vai ter coragem por ele pra brincar? Ah, tem que... Não sei, vai depender muito do dia, porque eu tenho um xodal muito grande por esse carro, e pista tem aquele risco, né? Sempre tem. Então eu tenho muito xodal, eu tenho muito medo, eu gosto mais de, tipo, pegar às vezes na pista sozinho, dar uma aceleradinha, primeira, segunda, terceira, para, guarda ele, infelizmente. Eu não julgo, tá? Eu não julgo, porque, gente, tá muito bem feito, tá muito bem feito. Tá, eu tenho muita dó, tenho muito... É muito arriscado. A gente que tá ali no autóctono, que vê a galera fazendo as puxadas, a gente sabe que corre o risco sempre, né, de... quando o carro tá bem feitinho assim, eu entendo. Dá, eu tenho muito... Tem ele, ele me deixou na mão uma vez, que foi o alternador que deu pau, e foi sugando a bateria, e chegou o momento que ele parou, né? Mas isso... Não dá pra ter um problema, que não dá pra saber antes de acontecer também. Exatamente. Depois disso, que eu trouxe o alternador, nunca mais. Mas uma história, que agora é engraçada, mas na hora, eu tremia, foi uma vez quando eu tava fazendo gaiola, ele tava aqui, a gente tava reformando aqui na empresa, então eu tinha um monte de prateleira aqui, o Chevette ficava lá na frente, tipo, no showroom, digamos assim, lá na entrada, né? Aí chegou um dia aqui, um cara, carecão, nunca esqueço, carecão, bombadão, assim, barbudão, chegou e falou, perguntou pra minha irmã, né, que que sou da família, né, perguntou pra minha irmã, falou de quem que é o Chevette, quem que é o dono do Chevette? Daí eu falei, meu irmão falou, é do meu irmão, vou lá chamar ele, tava uma loucura aqui na firma. Aí eu fui lá, chamei ele, ele me chamou, daí ele falou, ah, você que é o dono do Chevette? Daí eu, é, já tô meio acostumado, né, o pessoal querer ver o Chevette, mostrar, conversar sobre. Aí ele falou, então, cara, é o seguinte, a gente tem uma denúncia sobre carro roubado, e a gente veio ver se é esse daqui. Aí eu falei, cara, não, pelo amor de Deus, daí já comecei, né, aqui, as pernas tremeu, eu falei, não, cara, esse carro é meu, já faz bastante tempo, não sei o que lá, daí ele falou, ah, mas quando que foi que você comprou ele? Daí eu falei, comprei ele em 2015, no final de 2015, daí ele falou, então, cara, o Chevette do cara era da mesma cor exatamente, e foi roubado, se eu não me engano, em junho de 2015. Daí, oh meu Deus do céu. Foi no passado para trás. Foi no passado para trás, e agora que eu gastei já um monte, a sorte de dinheiro já tá. Mas depois de quantos anos? Foi, a pandemia foi em 2020, foi em 2021. Bem depois desse lugar do carro. Foi, foi muito depois. Foi um cara que tava passando aqui na frente, como o Chevette ficava lá na frente, e tava passando na rua, ele viu o carro da mesma cor, e o Chevette marrom canela, é muito difícil de achar, viu o carro da mesma cor dele, do mesmo modelo, pô, é o meu carro. Foi lá na delegacia e falou, ó, achei meu carro, tá em tal, tal lugar, vai lá ver. Aí chegou, veio esse cara, e depois chegou, mas depois da gente conversando, chegou mais dois, três policiais, se eu não me engano. E nenhum deles fardado, né, porque vieram, nossa senhora, mas nesse dia eu tremi, eu tremi, todo mundo na empresa bravíssimo comigo, porque querendo ou não, eu fiquei ali uma meia hora, 40 minutos conversando com o cara, o serviço loucura aqui, todo mundo, sabe, só um fã de raiva comigo, e eu falando, gente, eu morrendo, sem conseguir falar direito, tremendo, aí fui, mostrei a documentação, tive que mostrar o número de chassi, tudo, isso hoje é engraçado, mas na hora, meu Deus do céu, isso foi a história mais, tem outras também, bem mais outras, mas essa é a mais, igual a gente tava comentando, já quebrei diferencial dele na grama, brincando na grama, motor originalzinho, carburador simples, na grama, quebrei diferencial, então, chevette, é chevette, não adianta. Quem tem, gente, carro antigo, carro preparado, não precisa nem ser um carro antigo, carro preparado, sabe que quebra, né, brincou, quebra, não tem jeito, então assim, já é, venham, já venham sabendo, mas a diversão é garantida, né. É divertida, eu tenho certeza. Teve, ó, o último, esse, faz uns dois, três meses atrás, eu voltando da casa da minha namorada, ela mora três quilômetros daqui de casa, mas eu sempre quando eu vou com o Chevette na casa dela, eu dou uma volta que dá uns dez quilômetros, que eu, pra mim, andar, assim, um carro, é, porque infelizmente o carro, o Chevette virou samambaia, virou empeite de garagem, ele sai bem de vez em quando, aí eu dou uma volta, sempre quando eu saio, quero aproveitar, aí eu voltando pela BR com meu carro, passou um veloce, me deu um sinal de luz, buzinando, sei o que lá, querendo me chamar, aí eu falei, não, tô de boa, tô fazendo médio, aí ele foi, começou a ficar mais instigando, aí eu reduzi, tava em quarta reduzi, aí o cara do Velocic me chamando, me chamando na seta, daí eu falei assim, não, então tá, vamos lá, joguei, tava em quarta, joguei pra terceira, mas eu não saquei tão grande na orelha dele, mas tão grande, aí fui, beleza, continuei indo embora, pouquinho mais pra frente, estourou a cor redentada do Chevette, e graças a Deus, Chevette não atropela a volta, graças a Deus, senão eu tinha ido tudo pro espaço. Você me disse que a hora que você parou, ele não passou por você, não? Passou buzinando ainda, dando tchauzinho, eu fiquei, ah, obrigado, fiquei lá até duas horas da manhã esperando o amigo meu pra me trazer, a sorte que já tava chegando aqui, ele puxou, veio me puxando daí com a caminhonete, mas é sacanagem, passou buzinando, aí depois dos amigos, eu falei, e aí, quem ganhou? Ele que chegou em casa dirigindo ou você que deu um sapico na oréia dele? E aí, gente, quem ganhou? Fica esse dilema. E eu fiquei sabendo que esse carro tem uma cerejinha do bolo, que é a FT com o corte de giro tristep, e ele sai fogo esse carro, e eu fiquei alucinada que ele mostrou as imagens, e eu acho o maior barato, então explica pra gente como que é esse negócio do corte de giro, como que é que sai fogo, que combustível que você tá usando, deixa a galera aí animada aí, pra quem quer ver, eu, eu particularmente, meu carro ainda, meu carro sai só um pouquinho de fogo, assim, o dele sai muito, então assim, ensina pra gente, fala como que é aí, conta pra gente aí. Ele usa gasolina aditivada, ela não sai tanto fogo, porque sai bastante fogo, é gasolina pódio, e é o que eu uso nele, infelizmente, tá caro pra caramba, mas é o que a pirotecnia vem legal, então tem a FT, que faz toda a parte de ignição, né, injeção do meu carro, e a gente tem o tristep, o corte, e na troca de marcha, a gente tem um sisteminha, eu esqueci o nome agora, que eu não preciso tirar o pé do acelerador pra trocar de marcha, então o pé sempre embaixo, eu só piso na embreagem ali, já vem, daí são, na troca de marcha, são uns labaredão de fogo lindo de se ver. E a noite, então, deve ser. É muito legal, muito legal mesmo. E, bom, a alavanca também ajuda nisso, porque a troca tem que ser rápida, com a alavanca de engate, não é tão rápido assim, mas ela é bem mais rápida do que a original. Fica mais curtinho, né? Bem mais curto, e tem que ser pra você conseguir trocar de marcha mais rápido, então além de ganhar tempo na arrancada, você consegue também ajudar nessa parte de pipoco. Que legal, cara. Se alguém quiser filmar um pouquinho lá dentro, tem a Fulltech ali pra mostrar pra galera. Isso. Pra mostrar pra galera. Tem a FT450 ali. A alavanca. Depois a gente vai filmar. Isso. Depois de ligar a chave fica mais bonitinha. Uma tá automática também, ela não desliga. Tá, é porque a FT que coordena tudo. Ah, entendi, legal. Fica mais fácil, né? Por isso que também foi um dos motivos a colocar uma FT, porque você consegue controlar tudo, a partir de tudo. O meu carro eu controlo o tanque de combustível, RPM, marcha, pressão de óleo, temperatura de motor, o tanto que a TBI tá aberta, tudo eu faço um dia com FT. A FT manda em tudo. Ah, que legal. Então galera da Fulltech, meu carro ainda não tem uma, manda a gente pra gente presente aí, eu tô aceitando. Patrocina a gente. A gente tá falando bem de vocês, ó. Mas realmente, quem tem o carro antigo, preparado, sabe que é um diferencial a parte, quando você, que é praticamente um, é um computador de bordo, né? Sim, é. Então ajuda muito aí a galera que de repente tá chegando agora, né? Tá conhecendo com a gente. Eu também tô aprendendo muito, tá? Então assim, pra quem tem interesse de colocar um computador de bordo, é um excelente aparelho, né? Tem outras marcas também, enfim, mas é um excelente aparelho que vai deixar seu carro, meu, na mão, né? Deixa muito melhor o carro, muito. Tem aquele negócio, cara, purista, que gosta do carburador. Eu tinha a Weber 40 no Chevette, era um tesão, era muito gostoso, mas nada se compara à injeção. Querendo ou não, eu gosto muito, eu sou, também eu sou um pouco purista, eu gosto muito do carburador, tanto é que no gaiola tem a Weber 40, eu tenho duas 45 em casa, deitada, que eu quero colocar no gaiola, eu gosto. mas aqui, como é um carro que eu uso muito pouco, ele fica muito tempo parado, a FT, a injeção, você deixa parado ali, bateu na chave, ele pega, mil maravilhas, pega e fica na lenta, bonitinho, você não precisa ficar com o gicle limpando. Querendo ou não, o carburador dá essas dorzinhas de cabeça. E agora, para o pessoal ainda, que está começando no mundo antigo, do carro antigo, que não está ainda preparado para essa dor de cabeça, compra um carro, às vezes injetadinho, que não vai ter dor de cabeça. E é mais prático, ele torna o dia a dia mais prático. Muito mais prático. Mas, indicação minha, faça o seu projeto. Faça, faça você sujar a mão, igual eu faço. Faz desse jeito, porque assim, desse jeito você conhece cada coisinha do seu carro, cada e você, o carro querendo ou não, vira um complemento seu. Vira uma extensão, né? Vira uma extensão, exatamente. Isso aqui, quando eu entro aqui dentro, eu falo, minha namorada até fala, não sei como vocês conseguem gostar tanto, quando eu entro, parece um só, porque... E eu não preciso nem perguntar se vende, porque não vende. Não vende, não. Mas qual é a resposta quando alguém pergunta assim, vende o carro pra mim? Qual que é a resposta que você vai ganhar? Eu falo, rapaz, isso aqui não vende, isso aqui só sai do meu nome no inventário só, porque esse carrinho aqui vai ficar pros filhos, pros netos, pra quem não sei, mas isso aqui, enquanto eu tiver vivo, podendo dirigir, ele vai ficar no meu nome, isso aqui não adianta. Ah, faz parte da história, né? Vai. Você montou ele do zero, então assim, o carro, que nem eu sempre falo, né? Sempre troco uma resenha aqui com o Gui. O carro comum, que é o carro que a gente usa no dia a dia, a gente já pega amor, agora o carro que a gente faz ele, ainda mais você fez do zero, todo preparado, do seu gosto, não tem, galera, como não se apegar, como não amar, né? Vira da família, vira uma atenção nossa, é muito legal isso. E meu pai, ele era cheveteiro, minha mãe era cheveteira. Mas você cresceu no chevette? Mais ou menos, digamos assim, porque quando meu pai conheceu minha mãe, ele vendeu o tubarãozinho que ele tinha, e pra construir um muro pra casa da minha avó, que antigamente o carro era mais, né, acessível, digamos assim. E minha mãe, com a empresa aqui, ela viajava muito, ela tinha um chevetinho, esse meu é 80, né, 1980. Ela tinha um praticamente igual, que muda a dianteira, muda o farolzinho, que é quadrado, ela tinha um branquinho. E quando a gente mandou fazer a familiaria desse carro, que a minha mãe viu esse carro branco, ela falou, filho, pelo amor deus, deixa branco, deixa branco. Mas não, esse vai ficar da corzinha original. Depois vai pra frente, quem sabe a gente compra um branquinho de novo. Eu sou lasaneiro, pra mim, se tiver uma garagem cheia de chevette, pra mim, melhor ainda. Eu falei, mas vamos, deixa esse daqui originalzinho, porque é o, é o, né, deixar do meu jeitinho ele. A gente tem que fazer o que agrada, né? É. Galera, como eu falei, era mais de um carro hoje, né, então o Rafa tá aí com uma garagem aí, né. E ainda tá faltando um pequenininho. Quem sabe, vamos fazer um outro vídeo, hein. Então, tem mais uma história, né, o Rafa usava o chevette como carro do dia-a-dia, era o carro do uso dele que ele contou aqui pra gente. Do uso diário. E aí, conforme foi avançando os projetos, ele exigiu ter um outro carro pro dia-a-dia. Um outro carro pro dia-a-dia. E aí, conta a história dessa caminhonetona, gente, tá? Tá invocada. E ainda não terminou o projeto, do jeito. Não, como a gente falou, nunca acaba, nunca acaba. Então, conta a história aí pra gente, ele já contou pra gente, mas conta assim. Essa caminhonete aqui é uma S10 2002. Ela diesel, né, 4x2 diesel. E ela era do meu vô. Porque do meu vô, ele pegou ela em 2002, comprou ela zero. Aí, ele ficou até ano passado com ela. Daí, eu desmontei o chevette pra poder injetar. Aí, eu falei assim, vô, o senhor não me empresta a caminhonete? Já que o senhor não consegue mais dirigir. O senhor não me empresta a caminhonete? Pra não ficar parada, tá? Me empresta ela pra mim ficar rodando esses dias que o chevette vai ficar parado, não sei o que lá. Ele falou, empréstimo. Eu vou chamar todo mundo de gringo, né? Me empresta, gringo. Me empresta. Pode ficar lá. Aí, eu fui e peguei ela depois de um mês. Que a intenção do chevette era ficar parada um mês só, né? Aí, virou seis meses a injetada ali, né? Aí, eu falei, vô, seguinte. Depois de um mês, cheguei pra ele e falei, seguinte. Ou o senhor me dá, ou o senhor me vende. Devolver eu não vou mais. Porque essa caminhonete é muito gostosa pra andar no dia a dia, assim. Ela é muito gostosa, muito boa. Falei, vô, então me vende ela que eu não vou devolver pro senhor mais. Você se vira. Pensa num valor aí. Depois você me fala, mas... A gente, vou e neto, né? A gente parcela em dez vezes ali. E comprei ela dele. Então, faz um ano que eu tenho ela. E como eu não consigo deixar nada original... Você já deu uma mexidona. Já, já. Eu bati o olho nela, gente. Já perguntei. Eu falei, você subiu ela. Eu erguei. Ele deu uma levantada nela, então ela tá um pouquinho mais alta. Você falou que você trocou os pneus dela. Troquei também. O pneu, ele é de trinta e uma polegadas. Ele dá duas polegadas maior do que o original. Então, ele dá uma polegada pra cada lado maior. Então, só o pneu já deixaria ela um pouquinho mais alta. Já subiu duas polegadas. Dá cinco centímetros mais alto do que o original. Aí, você subiu mais cinco da suspensão? Subiu mais cinco na suspensão, não. Porque nessas caminhonetes não dá pra subir na suspensão. Porque ela não é mola. Ela é um sistema de barra de torção muito louco. E não dá pra erguer. Então, eu coloquei os body lift, que o pessoal chama. Que é um calço entre o chassi e a carroceria. Ah, entendi. Pra até se filmar mais pro lado, dá pra ver o chassi dela e a carroceria só mais erguida. Então, basicamente, com uns dez centímetros mais alto. Basicamente. A minha namorada que sofre. Já tem uma diferença. Minha namorada tem uns cinquenta e oito, tadinha. Ela sofre um monte pra subir na caminhonete. E pra completar, ele contou que ele tirou o estribo ali. Como que é o nome dele? Os estribos originais dela. Então, coitada dela. Ela se lasca, tadinha. Bate nele. Ela tem que vir correndo pra pegar impulso pra subir na caminhonete. Então, você tira, você gosta do... A gente tava até conversando aqui, batendo um papo aqui, né? Eu sou aquela pessoa que gosta de encher, de periquetar o carro, entendeu? No limite da, né? De passar ali do, né? Mas eu sou daquela pessoa que gosta de periquetar. Ele já não. Ele gosta do clean. Do simples é mais. Você contou que você tirou ali o Santo Antônio. Tirei o estribo, tirei o Santo Antônio original, até quando eu dei a canelada no meu avô. Ele falou, agora gringo, você pode deixar ela com mais cara de novo. Tira esses negócios velhos dela. E qual que é o projeto futuro pra fazer nela? O que mais você tem intenção de... Eu queria erguer ela mais um pouquinho ainda. Mas isso... Eu queria bolar um jeito de trocar a suspensão dela e erguer mais. Aham. Vai vir mais... Vai vir uma roda diferente. Uma roda que venha um pouco mais pra fora. Vai vir uns... 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 20, 30 milímetros mais pra fora a roda. Aí você já falou que, na verdade, você já fez esse trabalho de jogar a roda um pouco mais pra fora. Isso. Ela tem um espaçador de 38 milímetros. Que é pra deixar a roda um pouquinho pra fora. Não tanto pra polícia encher o saco, mas... Porque eu uso esse carro todo dia. Eu uso... Toda semana, 400, 500 quilômetros que eu rodo. Então eu ando muito com ela. Eu rodo muito. Então tem que ter um carro que... Que funcione pra você. Que tenha uma estética legal, mas que funcione pro seu jeito. Porque eu não consigo realmente deixar nada, tipo, original. Nada. Tem que ter a minha cara. Tem que ter um jeitinho, tipo, que eu fale. Tá bonito. Tá legal. Outra coisa também. O escoop que eu coloquei nela. Ela é das caminhonetes mais novas. Da S10 mais novas. Eu comprei e colei pra deixar com um pouquinho mais cardio agressivo. Cortei o para-choque dessas. Aí os puristas me sacrificaram porque é uma caminhonete único dono. Que eu meti a faca no para-choque. Eu cortei o para-choque aqui. Você mesmo que fez aqui esse detalhe. Foi, foi. Eu cortei. Só que eu cortei no domingo. Eu ia dar o acabamento na outra cesta. Mas eu rompi os ligamentos do meu joelho. Eu não consigo agachar pra dar os acabamentos. Então, tá bem cru. Tá esperando ainda chegar pra uma passagem. É. Na fase que eu vou ter que tirar o para-choque. Passar a lixadeira bonitinho pra deixar... Dar um acabamento melhor. Mas aqui, cortei o para-choque. Ali eu fui crucificado quando eu cortei. E... Bom. A caminhonete, por enquanto, é só isso. Por enquanto. Por enquanto. Bem lembrado. Por enquanto. Galera, tem uma coisa assim. Eu sou dos detalhes. Eu gosto muito de ver o tempo passando no carro. É um elogio, tá? A gente vê essas marquinhas aqui. E isso aqui mostra que esse carro já viajou muito, galera. Muito. Muito. Então, assim. É um carro que deve ter muita história. Se você é do seu voo primeiro dono. Já viajei muito dentro dessa caminhonete. Eu acho isso muito legal, tá? Não é uma crítica, por favor. Eu acho assim. Eu acho muito legal ver a marca do tempo. É a história, né? Então, assim. Você já viajou. Já teve história aqui. Já. Apesar dela ter... Que legal ela ter continuado da família, né? Que legal que continuou. Exatamente. Foi isso. Meu vô, ele tava... Como meu vô não conseguia mais Gigi. Meu vô tem 86 ou 87 anos. Ele não consegue mais Gigi. Por ser caminhonete de embreagem. O joelho não ajuda mais. Aí ela ficava muito tempo parada. E a minha madrinha que usava. Minha madrinha que ainda não... Ela dava uma jubilhada na caminhonete. Ela usava... Aí o coraçãozinho perdou. Aí meu vô tava querendo, tipo, vender ela. Aí eu falei, vô, não, vô, espero. Não vende, não vende, não vende quem rodou ano pra jantar dinheiro. Já na intenção de comprar a caminhonete. Exatamente. Foi uma jogada de mestre, mas valeu a pena. Foi, valeu muito. Foi por uma boa causa. Foi. E ela, apesar de ter viajado muito, ela tava com 170 mil quilômetros originais. Então ela tava com pouquíssimo rodado. Agora comigo, eu peguei ela faz um ano. Ela tava com 175, agora ela tá com 192, se eu não me engano. É o que eu rodei mais, mas com isso... E tem alguma memória aqui? Não, tem muito, tem várias vezes. Já fui... Meu vô tinha... Tem uma parente dele que morava... Acho que é em Esteio, se eu não me engano. Várias viagens pra lá, pra cá. A gente já foi pra Argentina, assim, foi uma estrada de chão com ela. Eu lembro que ela é 4x2, então ela não tem tração nenhuma. A gente foi uma vez pra Argentina pra visitar um parente do meu vô também, pegando uma estrada de chão bizarra, de ruim. E como choveu muito, tava muito lisa. E ela não tracionava, porque os pneus lizes. Eu que coloquei pneu cravudo, mas meu vô, velho, não gosta de pneu cravudo, faz barulho. Aí ela ficava batendo, tanto é que tem uma amassadinha lá no fundo que foi de bater num dos morros. Ah, então foi indo assim do jeito que dava. Foi indo até a gente conseguir sair da roça. E seu vô no braço conseguiu levar. Meu vô no braço, ele conseguiu. Foi Nossa Senhora. Então, parabéns aí pro seu avô, porque ela não é traçada, não tava com o pneu cravudo e foi no braço mesmo. O Modéstia vai, meu vô dirige muito bem. Nossa Senhora, estrada de chão. Deixa o vô ver esse vídeo aí, cara. Que legal. Ele domina mesmo. Que legal. E eu queria até, futuramente, não sei, passar ela pra 4x4, né? Comprar o kitzinho, porque não é caro e não é difícil. Porque como ela saiu 4x4, então não é adaptação que tem que fazer. É, só você pegar a outra e colocar nela. Só que, por enquanto, pro meu uso, eu uso mais na cidade. Até meu pai brinca, você é agrobot de apartamento. Fez tudo isso na caminhonete. Essa é a pergunta que eu vou fazer. Se você colocar 4x4, vai pôr na terra? Então, isso que eu falo. Por enquanto, no meu dia a dia, eu não uso. Mas, eu gosto muito de, tipo, tem até o vizinho, nossa, ele faz passeio 4x4, essas coisas. E eu gosto muito dessa parte. Eu gosto muito. Eu tenho até outra gaiola de trilha que fica lá em Alvorada do Sul, na chácara do meu pai. E eu gosto muito. Eu uso muito ela. Eu enfio ela em cada buraco, meu Deus do céu. Então, por enquanto, assim, no meu dia a dia, agora, nesse ano, ainda não vale a pena. Também é dinheiro. É dinheiro. É dinheiro. É dinheiro. E futuramente, eu vou colocar pra participar, realmente, desses pacientes. Que eu gosto. Eu acho muito legal. Que legal. Eu tenho os dois extremos, né? Até brinca. Eu tenho uma que é alta, tudo, tipo, preta, ou black zona. Aham. E o outro, lá todo coloridinho, meio baixo. É, eu tenho os dois extremos. É, um altão e o outro baixinho. Isso, exatamente. Que legal, galera. Que legal. A gente tá ficando por aqui. Eu adorei. Eu me diverti. O Rafa contou altas histórias aí pra gente, né? Cada carro. Ainda mais que ele fez muito tempo parte das histórias. Então, ele contou as histórias pra gente. Eu adorei. Mas, ainda faltou um. Conta aí pra gente. Tem o Mercart, que é um carrinho de mercado. Durante a pandemia, né? Em 2020, não tinha absolutamente nada pra mim fazer. E eu odeio ficar parado. Então, eu falei assim, vou arrumar uma dor de cabeça. Inventar alguma coisa. O tal do inventor não para. Não para. Eu vi um projeto gringo do cara que pegou um carrinho de mercado e colocou em cima de um chassi de kart. Eu falei, vou fazer um. Só que eu entrei no Market Play. O meu cart é muito caro. É absurdo de carro. Eu falei, tem tudo aqui. Vou fazer o chassi também. Lógico. Ah, então eu fiz ele inteiro. Ele tá com motor de kart. Desculpa, tá com motor de kart. Não, ele tá com motor de CG. Eu comprei o carrinho de mercado. Eu comprei. Eu não roubei, rapaziada. Eu morro de medo disso. Eu comprei. Façam certo, gente. Por favor. Eu comprei o carrinho de mercado. Comprei uma CG99 motorzinho varetado 125. E fiz a combinação ali. Então já tá feito o convite para a gente fazer um outro vídeo. Para a gente fazer uma outra gravação. Mostrando. Vai dar para andar com esse carrinho? Dá também. Não sei se vou andar. Não, gente. Eu vou deixar bem claro. Não sei se vou ter coragem. É mais cadeira elétrica que um gaiola. Vamos ver se vou ter essa coragem. Mas é isso aí, Rafa. Te agradeço por ceder seu tempo, seu espaço. A gente conheceu aqui o trabalho dele aqui. É o trabalho que tá na família, né? E muito obrigada por receber a gente. Se quiser deixar aí nas suas redes sociais para a galera seguir. Ver o Chevette soltando fogo aí nos vídeos que eu vi que ele posta. Então, muito obrigada, Rafa, por ter recebido a gente aqui. Foi muito divertido. Eu que agradeço, rapaziada. E o meu Insta, e eu também posto algumas coisinhas no TikTok, é que é rafael.manchine. Sem segredo nenhum. Eu posto bastante coisa. No meu dia a dia nos stories, eu vou postando o que eu vou mexendo na caminhonete, no Chevette, tanto no gaiola, para realmente ficar... Porque eu gosto muito de fazer e eu gosto muito de mostrar o que eu tô fazendo. Então, eu sempre tô atualizando lá. Então é isso aí, galera. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, que assim você sempre vai estar recebendo novos conteúdos. Valeu, galera. Obrigada. Tchau.